Olá torcedor do Pouzão, aqui que tá falando é o Romarinho. Queria mandar passando aqui pra desejar um grande abraço pra vocês, viu? E conto com vocês nessa final. Sim, se for da minha escolha eu continuo sim, tô feliz aqui. E é um time aqui que me acolheu de braços abertos. Torcedor, fico feliz aí também pelo carinho deles. E se for por mim eu permaneço sim aqui. Romário. Meu time na infância? Corinthians. Eu tô trabalhando pra chegar lá, né? Um dia chegar lá, se Deus quiser. Mas eu não tenho essa sensação ainda não. Mas se Deus quiser eu posso chegar um dia lá. Sim, é importante, né? Esse apoio da torcida é fundamental pra mim também e pros meus companheiros. Sim, sonhei em jogar no Corinthians, né? Sempre sonhei em jogar no Corinthians e se Deus quiser eu vou conseguir. Tô correndo atrás. O primeiro passo já foi ter conquistado a jogar profissionalmente. Ah, o que que eu acho? Ah, muito importante. Eu fico muito feliz e gratificante pelo carinho da torcida daqui do Pouzão. Não, sempre quis ser jogador mesmo. Desde moleque. Na infância, né? Nas categorias de base lá, lá em Corumbá. Jogava eu e meu irmão. Meu irmão na infância, é. Jogava eu e ele no ataque. Aí só brigava, só brigava. O treinador chegou, chamou nós, sentou pra conversar e falou você vai ser o Romário e você vai ser o de Mundo. Porque só brigava. Aí ficou desde a infância até hoje, graças a Deus. A minha infância foi muito boa, mano. Eu só pensava em jogar futebol. Alegria. Eu, meu irmão, meus primos. Sempre sonhei, né? Jogava futebol profissional e graças a Deus eu consegui. Estou até hoje aí nessa correria. Lá em Corumbá, Mato Grosso do Sul mesmo. Sim, tem que ter, né? Importante fazer no gol aí. Mas também se eu não fazer, meus companheiros estão aí pra ajudar. E o importante é o Pouzão sendo campeão aí, se Deus quiser.